Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje no canal vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa família de coelhinhos nessa decoração, olha. Olha que lindo. Coloquei numa cestinha, uns matinhos, umas folhinhas, né? Aí eu fiz a branquinha, a amarelinha. Olha que gracinha o pequenininho. Pessoal, eu espero que vocês gostem. Também fiz a versão sentadinhos na cadeira. Peraí que eu vou puxar aqui direitinho, ó. Olha que gracinha desse jeitinho aqui também, ó. Fiz na cadeirinha, ó. Com esses bonequinhos aí eu coloquei a versão já estampadinha, né? De pozinho, olha que gracinha. Eu espero que vocês gostem. Já deixe seu like e não deixe de se inscrever no meu canal. Oi pessoal, tudo bem? Pessoal, pra gente fazer esse coelhinho, esse molde aqui, ó, ele é muito fácil de fazer, tá? Então eu vou ensinar como que eu fiz. Peguei um retângulo medindo 14 por 18. Conferir. 14 por 18. Eu vou dividir ao meio. Vou vincar e vou dividir ao meio de novo. Certo? Ficou desse jeito aqui, ó. O que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar minha caneta, ó. Então eu vou fazer ele mais ou menos igual a esse aqui, tá? O que eu vou fazer? Então ele tá aqui, ó. Certo? Então ele é a medida certinha desse retângulo. Aqui, ó, nessa parte que abre, eu vou deixar um centímetro mais ou menos. Não precisa ser exatamente um centímetro, tá? Aí aqui, ó, eu vou subir reto. Subir reto. Mais ou menos uns quatro centímetros, tá? Tá vendo essa marcação aqui, ó? Que é onde eu dobrei. Ó, então tá vincadinho. Tá aqui. Eu vou chegar até aqui, ó. Nessa marcação aqui, ó. Eu vou pegar mais ou menos um centímetro e meio. E vamos fazer essa marcação aqui. Então aqui, ó, eu deixei um centímetro. Aqui eu subi quatro centímetros. E aqui, nessa parte dobrada, bem aqui no meinho, eu coloquei um centímetro e meio. E agora eu só vou ligar, ó. Só que eu vou ligar arredondando, ó. É mais ou menos isso, ó. Vou pôr aqui pra vocês entenderem, ó. Então esse é a cabecinha do coelhinho. Então não tem mais segredo. Então é isso aqui, ó. Certo? Aí eu vou vir com a orelha. Então tem esse pontinho aqui. E esse pontinho aqui que eu fiz. O que eu vou fazer? Então eu vou arredondar, ó. A orelha. Até chegar nesse ponto aqui. Deu pra entender? E agora eu vou fechar a orelha. Como que eu vou fechar a orelha? Eu vou pegar, vou colocar meu molde aqui pra ensinar pra vocês. Aí daqui pra cá, mais ou menos um centímetro, dois centímetros. Exatamente dois centímetros. Então, pessoal, não precisa ser exatamente as minhas medidas. Vocês podem fazer maior, vocês podem fazer menor. Mas assim, ó, eu acho que eles ficam bem bonitinhos pra colocar em decoração assim na mesa e tal, né? E aí eu só vou ligar esse pontinho daqui a esse pontinho aqui, arredondando, ó. Certo? E vai ficar desse jeito. As medidas não precisam ser exatamente iguais. Só pra vocês entenderem mais ou menos como é que o molde funciona. E agora eu venho recortando, ó, a parte reta, a parte arredondada. Dou um piquezinho aqui, ó. E venho. Não tem segredo, né? Ó. E aí vai ficar o meu coelhinho. Então eu fiz esse coelhinho aqui, ó. Olha que bonitinho que ele ficou. Certo? Ele ficou um pouquinho maior que o outro, ó. Nem por isso tá errado. Certo? Agora nós vamos fazer o coelhinho. Bom, pessoal, agora, ó, eu tô pegando um tecido. Esse tecido aqui é Microsoft e esse daqui é tricoline. Então dá pra fazer com o tecido que vocês tiverem aí. Eles estão medindo 30 por 22, tá? O que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meio. Ó. Vou dobrar o tricoline pra vocês verem aqui. Com tricoline ou com qualquer outro tecido dá pra fazer também. Eu vou colocar o meu molde aqui, ó. E vou riscar em volta do coelhinho. Tanto aqui como aqui. Já tô fazendo os dois pra produção mesmo, né? Se você quiser fazer mais, aí você vai colocando assim, ó. E dá pra fazer vários de uma vez só. Então dá pra fazer vários de uma vez só, né? Então agora eu vou riscar ao redor deles. Ó, pessoal, então eu risquei e vou até colocar um alfinete aqui pra não escapar, tá? Então, ó, eu risquei com a caneta que apaga, tá? Pode ser com o giz. Aqui, ó, eu vou dar um retrocesso e vou costurar em cima do risco, tá? E aqui também eu vou dar um retrocesso. Tanto aqui como aqui. O importante, pessoal, é que vocês deem um retrocesso aqui e façam com a caneta que apaga. Porque depois isso aqui a gente vai apagar. O que que acontece? Agora eu vou usar um ponto decorativo da minha máquina, mas vocês podem fazer o ponto que vocês tiverem aí, tá? Não tem problema não. Então, ó, pessoal, eu costurei, ó, tá? Aqui, ó, no meio da orelha, tá? Eu sempre, eu venho com a máquina costurando e aqui, ó, eu dou uns dois, três pontinhos retos e começo a subir a orelhinha. Aqui, ó, também, na junção entre a cabecinha e a orelhinha, eu sempre termino a orelhinha, desço com a minha agulha reta da máquina. Aqui, ó. Aqui, ó, eu desço, dou um, dois pontinhos e continuo aqui, ó. Pra quê? Pra dar um efeito bonitinho na hora da gente for encher, né, com a, com o acrílico, né, com a manta acrílica. Manta acrílica não, o enchimento acrílico, né, entendeu? E agora, o que que eu vou fazer, pessoal, ó? Eu vou cortar, tanto faz com a tesoura reta ou com a tesoura de picotar. Eu gosto mais da tesoura de picotar. Então, eu vou deixar meio centímetro, é, depois da costura pra não cortar a costura. Então, eu venho cortando, ó, a volta todinha do coelhinho, tanto aqui, quanto aqui, ok? Bom, então, já recortei, ó. E agora, eu vou pegar um pouquinho de enchimento acrílico, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar bem pouquinho mesmo, tá? Na orelhinha, pra ela não ficar caidinha, pra ela ficar um pouquinho firminha. Então, eu não vou precisar colocar muito, tá? Então, eu sempre vou usar um pincel pra me auxiliar, porque, ó, aí eu venho aqui, ó, vou colocar um pouquinho na orelhinha. Nas orelhinhas, eu sempre uso essa parte aqui mesmo, ó, pra encher melhor do que com o cabo. Então, eu vou colocar aqui, ó, não vou colocar muito. Coloquei dois montinhos, ó, pra ela dar essa diferença aqui, ó. Aí, eu ajudo com a mão. Vejo se chegou até o final, ó. E vou ajudando com as mãos, ó. Aí, ó, a diferença. Certo? Não coloquei muito. E agora, eu vou encher a outra e essa aqui também. Ó, pessoal, então, aqui, já estão tudo, é, elas estão bem estruturadinhas, tá? Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar à máquina. Então, ó, o meu molde, eu vou colocar minhas orelhinhas aqui, ó, pra baixo. Desse jeito aqui, ó. E vou vincar. Vou colocar aqui, de novo, ó. Bem aqui, ó. E vou fazer uma... Com a caneta que apaga, eu vou fazer uma voltinha. Ou seja, eu vou ligar aqui, ó. Porque aqui, ó, eu vou passar uma costura. Não precisa nem um molde. É só vocês seguirem essa parte aqui e terminar aqui, ó. Dando uma leve arredondada. Tanto aqui, como aqui, tá? Então, já coloquei. Agora, o que que vai acontecer? Nós vamos encher aqui, ó. Com o plumante. Vamos encher a cabecinha deles, tá bom? Vou colocar bastante pra ficar bem durinha. Bom, pessoal. Então, aqui, ó. Vou colocar o meu plumante pra baixo. Vou ver um lado mais bonitinho, ó. Aqui é a frente do meu coelhinho e aqui atrás. Que é a parte que eu risquei. Então, vou fazer aqui atrás. Segura aqui, ó. Com os quatro dedos. Isso é uma dica, né? Não precisa ser exatamente assim, igual eu tô falando. Tô usando uma linha de pipa e uma agulha mais grossa. Aí, eu venho aqui no meinho, centralizo. Desço mais ou menos um centímetro e travo aqui, ó. Travei, ó. Tá bem forte, tá? Aí, eu vou fazer um fuchiquinho. Então, eu vou sempre segurando aqui, ó. Aí, eu venho, faço pontos largos, ó. A linha de pipa, ela enrosca um pouco, tá? Então, vocês vão sempre puxando devagarinho pra não correr o risco depois, na hora de fechar. Ela dá nó. Ela é um pouco áspera, né? Então, ela não desliza bem. Mas, se não for fazer com essa, pode fazer com linha de bordar. Linha de costura, eu acho que quebra muito fácil. Aí, vocês vão ter que ir e voltar. Por conta que quebrou a linha, né? Então, vamos evitar aí a fadiga. Ó, aí, vem aqui. Vem aqui. E eu cheguei ao meio, ó. Deixa eu dar mais um pontinho aqui. E agora, é só puxar, ó. E, automaticamente, ela vai fazer a cabecinha do nosso coelhinho, ó. Certo? Aí, eu travo. Seguro bem assim, ó. Dou um nó. Mente um nozinho, ó. Volto aqui, ó. Estico bem. E, pronto. Tiro o excesso. E aqui tá a cabecinha do nosso coelhinho. Fiz esse. E já fiz esse aqui também. Bom, pessoal. Agora, nós vamos bordar o rostinho, né? Então, ó. Eu sempre faço isso, ó. Então, eu centralizo. Dois dedinhos aqui, ó. Vou colocar aqui, que é pra baixo, tá? Dois dedinhos pra baixo. Que é, vamos dizer, que é a testinha do coelhinho. Aqui, ó. Bem aqui no meio, eu vou fazer um pontinho. No caso, né? Então, é três dedinhos aqui. Fiz um pontinho, centralizei. E aqui, ó. Eu vou fazer a marca do bigodinho. Então, eu sempre faço isso, ó. Eu inclino um assim, e o outro vai ficar igualzinho. Certo? Aqui do meio, eu faço o quê? Eu faço uma linha reta e faço uma linha reta. Porém, um pouquinho menor que o inclinadinho. E o de baixo, eu faço do mesmo tamanho, só que eu passo pra baixo. Ó. Mais ou menos isso. Ok? E aqui no meinho, eu vou fazer o quê? Dois olhinhos. Ó. Então, eu sempre faço os olhinhos com uma gotinha, tipo uma gotinha. Mas, se vocês não quiserem fazer, faz uma bolinha mesmo e tá tudo certo. Certo? Fiz isso. Aí, eu vou pegar aquela agulha. Eu tô usando essa agulha grossa aqui, ó. Não tão grossa, mas mais ou menos grossa. Vou usar linha preta. Linha normal mesmo, de costura, tá? Pessoal, aqui também, tá? Eu esqueci da sobrancelha. Aqui é um tracinho, ó. Um pouquinho pra cima do olhinho, tá? Nossa. Assim, saiu o ó. Mas, depois eu arrumo com a linha. Então, eu peguei a linha, né? Linha de costurar mesmo, tá? Então, eu vou começar aqui do meinho. Então, eu pego e dou um nozinho pra prender antes de começar, tá? Então, eu dou um nozinho aqui, ó. Eu entro aqui, ó. É nessa parte aqui, pessoal. Eu não sou muito boa, não, tá? Mas, vai dar certo. Aí, eu venho aqui, ó. Entro com a agulha. Bem aqui no centrinho dessa bolinha aqui. E aí, eu vou seguir os risquinhos que eu fiz, tá? Então, eu venho aqui, ó. Aqui no final. E volto. Aqui. Ó. Já fiz um. Depois, eu vou apagar. Aí, vocês vão entender que vai ficar bem bonitinho. Cheguei aqui, ó. Aí, eu vou entrar de novo. Ou eu faço direto. Mas, é que eu não sou craque nisso aqui, não. Aí, eu venho aqui, ó. E aí, eu vou fechar aqui. Já entro aqui e já saio aqui na outra, ó. Ó. Vou puxando devagarinho. Eu tô de ponta cabeça aqui, tá? Mas, vai dar certo. Arrumo sempre a linha assim, ó. Estico bem direitinho. Aí, eu venho aqui. Entro e saio na outra parte. Risquem direitinho que vocês vão ter erro. Ó. Certo? Aí, eu volto aqui, no mesmo centrinho, e já vou aqui nessa ponta. Aí, vai formar. Se vocês não quiserem bordar, podem usar tinta de tecido. Com aquele pincelzinho número zero. Ou, vocês podem fazer com esse... Com essa tinta que já vem com o biquinho, né? Aí, eu volto. Aqui. No mesmo lugar. Deixa eu virar aqui, ó. E já vou na outra ponta aqui do bigodinho, ó. No finalzinho dela. Ó. Já vai formando, ó. Tá vendo? Aí, eu volto aqui, tá? Quando eu voltar aqui, eu já venho nessa ponta aqui, ó. Que é pra fazer o quê? A sobrancelha. Que é um tracinho. Então, eu entro aqui, e já saio aqui no comecinho da outra ponta. E aqui, a mesma coisa. Pego minha agulha e vou até lá o finalzinho aqui, ó. E vou dar um nozinho também. Vou arrumar, né? Vou dar um nozinho aqui também, ó. Bem pequenininho. Pra segurar todo mundo junto aí. Vem aqui e fecha. Tira o excesso. Não se preocupe com essa lambança aqui, ó. Que a gente vai colocar alguma coisinha aí pra esconder tudo. Ó. Eu vou passar pra vocês entenderem. Não. Agora dá pra entender melhor. Então, aqui vocês capricham, tá? Eu acho que não ficou, né? Perfeito, mas... Ficou top. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os olhinhos com tinta de tecido. Que é aquela... Que é aquele pinguinho, né? Que eu coloquei aqui. Eu não vou colocar com a caneta de novo, não. Que eu vou centralizar aqui mesmo a mão livre. Senão, eu vou ter que apagar. E aí, fica feio também se a caneta estiver aparecendo. Então, o fundo, eu sempre uso a tinta branca. Aí, ó. Eu tô usando... Eu tô usando a cola de tecido com biquinho. E aqui, eu vou fazer duas bolinhas, ó. A sobrancelha ficou torta, gente. Depois eu arrumo. Ó. Então, eu vou fazer dois pinguinhos. Um pouquinho, tá, gente? Não precisa pôr muita, não, ó. Só pra fazer esse efeito aqui, ó. Olha que bonitinho. Deixa secar um pouquinho só. Depois eu venho com um pinguinho de tinta preta. Antes de fazer a tintinha preta, O que nós vamos fazer agora, ó? Agora eu vou pegar o meu blush, ó. Um pincel. E um blush mesmo, ó. Esse aqui. Sei lá que marca é essa. Aí eu venho, ó. Sujo o meu pincel. E vou fazer as bochechinhas da minha coelhinha. Tanto aqui. Com o maqui bem vermelhinho mesmo. Tá aqui, blanche, né, bichinha? Aí vem assim. Dá uma assopradinha. Guardo. E aí, o que que eu vou fazer? Vou pegar um, um... Ó, a tinta preta. Eu não tenho esse daqui, ó. Preto. Então, eu vou usar essa aqui mesmo. Tô usando a tinta de... A minha caneta mesmo, tá? Não façam isso. Usam um pincel adequado. É que a Adriana Fortes aqui não tem. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer um pinguinho aqui. Deixa eu fazer desse lado pra não ter erro. Aí eu venho aqui, com cuidado, e só dou uma rasadinha. Venho e dou uma pinceladinha aqui. E ficou desse jeito. Aí, antes de eu guardar a caneta, eu limpo. Eu vou limpar aqui um pedaço de... De resto de tecido aqui, ó. Pronto. E ela tá pronta pra usar de novo. Certo? Assim mesmo. Aí tá. Só vou arrumar aqui um pouquinho, ó. Porque o olho ficou um pouquinho menor. Deixa eu sujeitar aqui. Isso aqui é detalhinho, né? Ó. E aí, o que acontece? Aí, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer... Um pinguinho aqui. Bem pequenininho. Com a bochechinha. Um pinguinho de luz. Ó. Certo? E um pinguinho em cima da preta. Fica toda diferente. Nossa, a sobrancelha ficou torta, gente. Ó. Certo? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou... Eu tenho pompons aqui, ó. Né? Ó. Tenho pompons. Eles têm esse grande. E tenho esses pequenininhos. Que eu compro em armarinhos, ó. Então, eles vendem em saquinho. Então, vou usar um só pra colocar o narizinho. Então, eu vou usar a cola de pano. Usaria perfeitamente a cola quente. Só que a minha quebrou. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola de tecido. Bem aqui na pontinha. Bem aqui no meinho, ó. Vou fazer o narizinho dele. Ó. Peraí. Aqui caiu um pinguinho, ó. Mas isso aqui vai secar e vai ficar transparente. Se não, eu posso pôr aqui mesmo, né? Pra evitar a fadiga. Ó. Colei. Aí, com a cola quente. Isso aqui é você colar e ficar. Fixar. Agora, a cola de tecido. Já não é tão rápida assim. Fiz isso. O que que eu vou fazer? Tá tudo certinho aqui, ó. Aqui eu vou colocar um detalhinho aqui, ó. Na orelhinha. Tá? Pra isso. Ó, pessoal. Então, eu fiz duas folhinhas, ó. Um pouquinho menor que a orelha. Pra colocar aqui, ó. Aqui é um detalhinho. Certo? Então, não tem. Tem segredo. Você vai pegar um tecidinho e vai cortar. Pode ser duas bolinhas, se você não tiver... Se não saber fazer a folhinha. Mas, pessoal. Não tem erro, né? Aí, você pega a cola de tecido. Pode ser cola quente, lembrando, tá? E aí, a gente vai colocar bem aqui. Eu vou colocar bem aqui essa aqui na pontinha, porque ali vai um lacinho. Né? Porque daí, agora, é só vocês decorarem do jeito que vocês acharem que fica bom, né? Aí, usa criatividade. Então, cada um faz do seu jeitinho. Eu tô fazendo assim, certo? Que essa aqui é a mamãe coelha. Então, pra mamãe coelha, eu fiz um lacinho. Vocês podem usar o lacinho pronto, tá? No outro, eu fiz com o lacinho pronto, que eu comprei. E esse aqui, eu fiz, ó. Fiz um lacinho, né? E vou colocar bem aqui na cabecinha dela. Aqui, ó. Eu usaria a cola quente, mas como eu falei, eu não... Gente, isso aqui não é cola quente. Isso aqui é... Tinta de tecido. Peraí. Ó, pessoal. Eu tinha colocado a tinta, né? Eu confundi, porque são iguais. Então, tomem cuidado. Aí, eu vou tirar essa linha aqui. É... Mas você viu que deu um jeito. Eu tirei, limpei. E aqui, graças a Deus, era do avesso, né? Aí, eu venho com a cola, agora. Aqui, nossa, seria perfeito uma cola quente, que ia colar rapidinho. Aí, eu tô cheio de cola. E aí, eu vou centralizar aqui bem no centrinho do... Do coelhinho. Coelhinha. Certo? Olha aqui. Então, vou deixar secar um pouquinho. E aqui, tá vendo essa coisa aqui, ó? Feia. Eu vou pegar um feltro, tá? Vou pegar um feltro. Posso pegar um feltro amarelinho mesmo. E aqui, eu vou fazer um círculo. A mão livre mesmo, ó. Pode ser com tesoura de qualquer jeito, tá? Essa aqui, eu gosto, porque fica bem bonitinho também. Então, eu tô usando... Não é feltro, não. Isso aqui é o mesmo tecido que eu tô usando. O soft, né? Qualquer coisa, pessoal. Que tampe ali, ó. E você faz uma coisa bonitinha. Pra ficar um acabamento bem bonitinho, ó. Aí, eu pego, coloco a minha cola. Verifico se é cola mesmo, porque às vezes pode ser a tinta de tecido, né? Aí, eu venho com cuidado, porque ainda tá molhado. E vou colocar aqui, ó. Aí, eu vou esperar, pessoal. E vou mostrar pra vocês. Já sequinho, tá? Mas, olha. Esse é o acabamento. Agora, eu vou fazer a outra. Tá? Bom, pessoal. Esse foi o resultado, olha. Esse aqui é o pequenininho, ó. Papai, mamãe e filhinho. Mamãe e papai. Só inverti os lacinhos, ó. A menininha, eu coloco o lacinho na cabeça. Nas orelhinhas. E o menininho no pescocinho, né? Esse aqui, eu coloquei uma menininha também. Olha que gracinha. E pra decorar, pessoal, ó. Vocês podem fazer, pode fazer guirlanda com essa família. Podem fazer várias decorações, né? Que vocês imaginarem colocando raminhos, ó, artificiais. Coloquei nessa cestinha aqui, ó. Coloquei esses raminhos, ó. Aí, eu coloquei esses que eu tinha em casa mesmo, ó. Tudo foi florzinhas artificiais. Eu encaixei aqui, ó. Sabe? Não tem uma regra, não. Aí, vocês fazem do jeito que vocês acharem que fica melhor, ó. Aí, eu posso colocar um aqui, ó. É um arranjo bem bonitinho pra páscoa, ó. Aqui fica meio que é um apoio, né? Aí, eu vou colocar o filhinho junto com a mamãe. Aí, eu posso colocar o papai aqui. A mamãe aqui. E olha que gracinha. Aí, eu coloco essas cenourinhas. Essas cenourinhas já tem no canal. Se vocês quiserem, eu posso deixar nos primeiros comentários o link. Ó. E aí, a gente vai encaixando aqui, né? Até ficar bem certinho, ó. Aí, eu arrumo a orelhinha aqui, né? Põe em pézinho. Posso colocar essa daqui aqui embaixo com uma cenourinha. E também, tenho essa versão. Só um minutinho. Deixa eu ir lá pegar. Olha, essa versão aqui também, ó. Onde eu tenho... Coloquei aqui dentro desse bop, né? E meu sentadinho, aí eu posso colocar aqui, ó. Arrumar direitinho. Essa cenourinha aqui também. Essa cenourinha aqui tem no canal. Que é pra porta guardanapo. Mas eu coloquei aqui só pra enfeitar. E tirar uma foto, ó. Porque eu tô meio perdida aqui. Tô de ponta cabeça. Tá vendo? E olha que gracinha, pessoal, ó. Se quiser tirar também, pode tirar. E colocar aqui. Se não tiver o bob, né? Nem a cadeirinha. Mas vocês podem colocar em qualquer outro lugar, né? Aí vem aqui, ó. E fica assim, desse jeitinho, ó. Coloca o enfeitinho. Uma folhinha pra cá. Outra pra lá. Tudo florzinho artificiais. Vai ficar top. Certo? E esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Já deixe seu like. E não deixem de se inscrever no meu canal. Tchau. Tchau.